Talvez você tenha tanto medo de perder aquilo que é de Deus para a sua vida. Receba essa palavra, você não vai perder. Escute, nem pessoas, nem propósitos, projetos de Deus. Não vai. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. Hebreus 12, 28, não precisa abrir, diz assim, Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, O que você está recebendo, o que eu falei no começo, é inabalável. Ninguém abala o que Deus vai fazer na sua vida. Ninguém. Mas vive, está abalado, não era de Deus. Então deixa cair mesmo. Como eu falei, você não precisa pôr a mão. Você não precisa manipular. Vai acontecer. Sejamos agradecidos à gratidão. E assim nós vamos adorar a Deus de um modo aceitável, com reverência, com temor. Pois o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. E todas as vezes que a gente ia numa, num desses lugares assim do reteté, Que os pastores falavam assim, mão de dentro do fogo. Eu falava, misericórdia Jesus. Vem com o teu fogo. Eu lembro de uma canção que é fogo que consome, nós te desejamos, chamas do amor, batizanos, batizanos. Eu me botava debaixo da cadeira e dizia, misericórdia Senhor. Porque Deus é fogo consumidor. E um dos nomes do fogo é pra purificar. Trazer à luz aquilo que está escondido. Eu não sei você, mas eu tenho percebido áreas no meu coração que eu preciso ser purificada. Tem fogo que Deus permite pra trazer à luz aquilo que você nem sabia que você sentia. Sabe por que Deus permite alguns embates, alguns desconfortos? Sabe por quê? Porque Ele quer trazer sentimentos pra fora. É no meio do fogo alto que a imaturidade pula. Meu Deus, a imaturidade. É no meio do fogo alto. É no meio das temperaturas elevadas que a gente começa a entender quem a gente é. Eu lembro que eu fui assaltada no ano de 2016, eu acho, 17. Entraram na minha casa dois assaltantes. Pularam pelo vitrô do banheiro. E eu estava na cama, deitada. Era uma quarta-feira pela manhã, após o dia das mães. A Bela tinha um ano e pouco, estava dentro do berço, se acordando. E nós estávamos assim, nós duas se comunicando. Ela no berço, e falamos, mamãe, tal, tal, tal. De repente, alguém abre a porta do meu quarto. Falei, Telmo era um homem. Gente, eu dei um pulo. Ele saiu e falou assim, sujou. E eu, num pulo, me levantei. E o que eu pensei sempre, quando eu fosse assaltada, quando isso acontecesse? Eu pensei, nossa, eu vou me acoar num canto, eu vou chorar, vou pedir ajuda. Gente, eu bati nos dois assaltantes. O Telmo disse assim, para vocês verem o que eu passo. Gente, o cara disse assim para mim uma hora, calma, moça. Eu não sei como, até hoje eu estou para saber como que eu fiz aquilo. Se tivesse uma câmera, mas eu bati nos dois. Eu chute, soco, peguei eles pela camisa, fui chutando e tirando da minha casa. Um dizia assim, ó, vamos quebrar ela tudo, um dizia. E o outro dizia assim, não, não, calma, moça, calma. E eu fui, e gente, quando eu consegui tirar eles da minha casa, eles me deram umas estucadas com chave de fenda, que eu estava tirando as minhas coisas de casa. Eu estava com o braço sangrando, machucado. Eu consegui fechar a porta. Eu lembro que o meu último impulso de força foi fechar a porta e dar a chave na porta e eu caí de joelho. E eu comecei a gritar pedindo ajuda, porque o meu vizinho era policial. Só que ele não me escutou. E os caras começaram ao redor a me ameaçar, mas pela graça de Deus eles foram embora. Não roubaram nada. Mas ficou um trauma bem grande, que pela glória de Deus eu já estou curada. Já consigo falar sobre isso. Não tocaram o dedo da minha filha. Mas o que eu pensei sempre? Que eu ia reagir dessa forma. Eu reagi de uma forma totalmente diferente. Alguns fogos, escute, vem para mostrar quem a gente é. Sou violenta, gente. Eu falei, o que é isso? Enquanto eu gritava, eu chutava eles. Eu virei uma leoa de defesa da minha filha. Talvez se eu estivesse sozinha eu não ia ter essa... Sei lá, essa... Não dá para pensar. Tanto que agora quando eu penso assim, meu Deus, se um dia acontecer qualquer coisa, eu vou entregar tudo, eu vou dar a bolsa. Não vou. Porque eu fiquei... Foi totalmente novo para mim aquela reação. Alguns fogos de Deus, algumas situações, vêm para mostrar áreas da nossa vida que precisam ser purificadas por Ele. E posso dizer para você? Dói. Dói. Quando Deus fala assim... Às vezes a gente tem... A gente quer dar uns nomes bonitos, né? Deus está desconfortável para mim. Aí o Espírito Santo diz assim, dá nome para o teu desconforto. Teu desconforto em CPF. A gente faz orações genéricas com Deus. Deus é um Deus de profundidade. Ele não é um Deus do raso, Ele é o Deus do profundo. A Bíblia diz que Ele é o único que pode sondar o nosso coração e conhecer todas as intenções que estão ali. E sabe de uma coisa? Existe um fogo de Deus aqui nessa noite. Ele está lá na tua casa. Hoje mesmo, eu precisei de ajuda. Vocês sabem como os homens, às vezes, têm uma habilidade engraçada de se envolver em coisas na hora errada. Aí o Thelmo falou assim para mim, vou trocar o rodapé aqui da casa. Eu falei, quinta-feira de mulheres. Eu estou assim a mil por hora. Eu falei, tá, querido, vai trocar o rodapé? É, porque esse rodapé está meio feio. Eu disse, não, vamos trocar. Ele deve estar assistindo, deve matar. Aí, ia lá tocar nada, né? Bela, tal, mochila. Vamos lá, né, gente? É uma função, não é fácil. Sabe aquela mãe horrível? Eu me senti essa mãe horrível hoje. Aí, ele ia lá no meio do negócio, ele assim, segura, segura a trena para nós medir. Eu falei, meu Deus, que sem noção. Que falta de noção, Deus. Ah, segurei a trena, né? Eu falei, amém? Aonde que eu seguro a trena? Eu falei. Na parede, na parede. Falei, tá? Aí começou a... Aí começou... Aí me deu o apartamento. E eu assim, meu Deus, não vai dar tempo. Meu Deus. Aí eu falei, teu amor, tu leva ela para a escola, para mim? Ele fez assim, ó. Fui para dentro do quarto. Botei a roupa rápida, botei o óculos de sol. Falei, Bela, vamos. Ele castrena na mão. Peraí, amor, calma. Eu levo, eu levo. Ele tinha visto que algo tinha dado errado no meio do processo. Aí eu falei para ele assim, ó. Não vou ficar braba contigo. Estou de boa, mas preciso de 15 minutos, ok? Deixa eu levar a Isabela. Um fogo como esse revela ira no nosso coração. A Bíblia diz o seguinte, você pode se irar. Só não pode pecar. Às vezes, teu marido chega com as treinas lá, querendo fazer coisa, você fica assim, meu Deus. E quantas vezes você estoura. E a gente sabe ser sarcástica num tom. Às vezes, tem umas mais assim, oi? Aí Deus traz para fora as impurezas. Aí Deus fala assim, sabe por que que está tendo morte? Por que que as coisas não frutificam? Por que que por mais que você tem tudo para dar certo, dando tudo errado, porque as águas ainda estão sujas. E eu preciso jogar sal nessa água? Eu preciso trazer um fogo purificador para mostrar quem você é. Deus permite crises em relacionamentos, situações que você está com a língua desse tamanho para falar. E essa noite Deus está falando assim para você, eu estou jogando sal na fonte. A palavra profética, escute, ela tem o poder de jogar sal na fonte. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. Nós somos especialistas em calar a voz de Deus no nosso coração e calar a voz profética. Nós somos muito racionais. Quando ele joga o sal, ele não fala assim, pronto, resolvido. Não. Ele alinha a palavra profética junto àquilo que ele está fazendo. Ele diz assim, então agora Deus fala sobre essa fonte, você vai ser pura. Você precisa liberar essa palavra sobre a sua casa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos. E a água fica pura outra vez. E aquela cidade começa a ser restituída de tudo que ela foi roubada. Os abortos, as mortes, começam a vir. Parece que tudo aquilo que não florescia, começa a florescer outra vez. Você não pode, escute, calar a voz de Deus. Tem muitas coisas que Deus fala com você através de sonhos, através de pessoas, confirmações. E você não se movimenta conforme a voz de Deus. Você tem medo. Deus está falando assim para você, se você caminhar comigo e discernir que eu estou falando com o que eu estou falando com você, águas vão ser curadas. E eu quero falar algo. Deus vai usar pessoas novas, como essa tigela nova, cheia de conteúdo de cura, para tocar na tua vida, no teu casamento, na tua cidade. Deus está falando assim, eu estou te dando, filha, pessoas pontuais, com palavras pontuais, para a sua vida, nós precisamos. Às vezes a gente vai compartilhar com algumas pessoas que a gente está passando, ela fala, ó, sério? Mas não tem respostas para as demandas desse tempo. Eu lembro que um dia eu fui ministrar numa igreja, eu estava com muito medo de ministrar lá, me sentindo muito pequena. Me sentindo assim, muito, tipo assim, Deus, eu não tenho o suficiente para alimentar essa multidão. Olha essa igreja, olha esses ministros, quanto tempo eles têm de estrada, quantas... Quem sou eu para lá dar uma palavra? Eu falei, eu não tenho conteúdo, vou passar vergonha. E eu estava muito... Sabe quando tu aceita, mas tipo assim, fiz besteira, não devia ter aceitado. E de repente um pastor, que é essa tigela nova, cheia de sal, me liga. E fala assim, filha, estás aonde? Eu falei, estou fazendo tal coisa, para o que estás fazendo agora, parei tudo o que eu estava fazendo. E ele disse assim, filha, Deus está falando para você que ele colocou em você a resposta para as demandas desse tempo. Deus escolheu como uma tigela, encheu de sal, e você tem respostas para as fontes que estão sujas, que precisam ser purificadas. E eu quero estender essa palavra para você. Para de você dizer assim, Senhor, mas é só uma tigela. Ele está falando, mas eu posso te encher daquilo que é meu. E você ser resposta para uma cidade que tem tudo para florescer, mas não consegue, porque está suja. E eu lembro que aquele dia que eu recebi essa palavra, quantos sentimentos vieram ao meu coração. E Deus falou, filha, eu vou jogar sal na tua fonte, eu vou te fazer uma mulher equilibrada. Deus quer mudar os teus pensamentos. Eu vejo hoje, talvez a ficha está caindo, você está assim, por isso que eu estou passando por essa situação. Eu vou fazer uma pergunta. Quantas aqui, que está vindo à luz coisas do seu coração que nem você sabia, por situações que estão acontecendo, e você está assim, meu Deus, e agora? Levanta a sua mão. Uau. A gente está na mesma série. Sabe por quê? Sabe por quê? Os céus têm urgência com maturidade e saúde. Às vezes é rio, está no meio de um lugar bom. Mas está todo sujo. Deus precisa purificar. E eu posso dizer uma coisa? Aquilo que você pensa assim, não, Deus não vai mexer nisso, Ele vai. Aquilo que parecia ser tão seguro, Deus vai abalar. Deus vai mexer, porque Ele quer purificar a fonte. O que eu vejo nessa noite, é Deus falando assim, para você está estéreo? Está difícil. Eu tenho sal para purificar a tua fonte. Eu tenho equilíbrio para derramar sobre você. Eu tenho cura. E uma das coisas também que o sal é, é antisséptico. Ele limpa. Ele purifica. Uma pessoa que é sal na vida das outras, ela traz isso. Esse ambiente de leveza, de pureza, de cura, de equilíbrio. E é isso que Deus quer fazer nessa noite. Ele quer fazer você essa mulher. Talvez, escute, você vai ter que retroceder. Eu descobri que retroceder, quando Deus te manda, é a melhor coisa que você faz. Inclusive, uma das coisas que aconteceu nesse dia, que eu falei com essa minha amiga, ela foi sempre uma pessoa muito pontual em palavras proféticas para mim. Por exemplo, o que eu estou vivendo hoje, é resultado de um retiro que eu fiz num sítio isolado. Aqui em Criciúma, há muitos anos atrás, nem consigo me lembrar, 2008, eu fiz esse retiro lá. Tem algumas pessoas que estão aqui que estavam lá. Poucas mulheres pensam no lugar onde a glória de Deus desceu. E no meio de uma noite daquelas, na madrugada, ela veio sobre mim e me trouxe uma palavra. E ela falou, eu vejo isso, isso, isso acontecendo. Mas é tão improvável. Mas hoje está aqui. Música 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 Música